Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curando Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te Oh meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Eu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Como na mão Curando Senhor Eu abro mão Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Teu amor Teu amor Me purifica Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer Com as águas do rio Eu quero descer Com as águas do rio Senhor Senhor Eu abro mão Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero descer Eu quero ser vivo Como na mão No teu poder Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão Como na mão O teu poder Eu quero descer Eu quero descer Oh Senhor Oh Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser vivo Eu quero ser vivo Como na mão No teu poder Como na mão O teu poder Eu quero ser vivo O teu poder